Eu acho que é muito importante esse evento difundir a cultura hip-hop entre os jovens. Eles possam ser, no domingo, por exemplo, esse lazer aqui. Os que gostam de hip-hop, que curtem a cultura, vêm participar, vêm estar apresentando todas as ideias, como o nosso grupo aqui é novo. E a gente vê aqui como está o corpo do nosso trabalho. Vemos Caxias enfrentando uma viagem nova até chegar aqui para representar. Vamos representar. Isso aqui é um agrupamento, entendeu? Uma coletividade de espaços. Todo mundo quer seu espaço, sua liberdade para poder expressar sua forma de expressão de todas as coisas. Então o rap é uma forma de expressão, como posso dizer, maravilhosa, entendeu? Levando todas as periferias, de todos os lugares, sociedades, bairros. Uma cultura que muita gente discrimina pela forma de todo mundo agir, de ser, entendeu? Pelo vestimento de cada um, de cada um dos lugares. Então a gente vem de longe, buscando informação a todo momento, buscando cultura, para a gente poder absorver essa cultura e transparecer a todos. De fronteira com o quê? Com a sociedade brasileira e a todos os lugares, todos os caminhos. E é isso, entendeu? É o evento aí, a gente espera uma porta aberta para a gente, né? No caso, a gente que está chegando agora e tal, de primeira viagem assim, é adivinhar nosso trabalho. E o rap é isso aí. Dá o melhor. Começou a falar. A gente dá o melhor. A gente tem que captar informação e transparecer para a sociedade. Só que é aquilo, preconceito falar alto, né? E aí a gente vem lutando contra isso aí diariamente. Esse evento aqui eu acho que é uma porta para o pessoal que está começando agora, poder mostrar o seu trabalho, poder mostrar suas ideias. E assim, para que seja cada vez mais aceita o rap na sociedade. Porque como os meus amigos falaram, nós somos muito discriminados pelo vestimento, pela forma de falar, para falar diretamente, não ter medo de nada. Para falar aquilo que acontece, que a gente vê no nosso dia a dia. Então é isso. Esperamos que esse evento seja... Para finalizar, o rap é a nossa alma. É o que está no sangue. Pai São Gonçalo, nós estamos ali dentro da rua, eu sou o Naip, ele é o Tino, Iago, o Dennis Pree. Aí é tipo assim, eu queria saber, qual é o MC de rap que nunca foi criticado? Qual é o MC de rap que nunca foi criticado? Dentro da sua própria casa, na rua, pelo modo de você agir, pelo modo de você agir, a maneira de se vestir, e a gente vai mandar o som aqui, o nome do som é cotidiano criticado, é só para quem anda entendendo, e tem a ver com a sorte. Vem mulher, que vem primeiro lugar, pode vem DJ. Todo mundo a vontade. Olha só como é que está, difícil a entender, as pessoas, a família, ela não torce para você, clima nada bom, olhares diferentes, no café do rap, você parece delinquente, delinquente, ausente, agentes diferentes, tentam entender o que se passa na sua mente, digia logo cedo, sem parte criticando, passou a noite, claro, vem se vai gastar o próprio, isso aqui pariu, isso aqui é meu trabalho, sou rapper, sou assim, sou vagabundo, nós estamos na rua, melhor do que ficar ali, vou dar roda com os manos, para poder me distrair, para poder inspirar, para poder continuar, e ali é terminar, é que freu, e lá, o salão não tem que estar, para os manos que estão lançando, o rap é uma barriga, o salão não tem que estar, o salão não tem que estar, para os manos, para quem não fosse o rap, é melhor passar a curtir, até a minha mão, quando eu começar a curtir, eu sou o arrogante, mas o outro do Paraná, fala que é vida de maluco, me chama de alon, largado tipo assim, vigilo vagabundo, nós estamos me criticando, só porque eu tomo o mundo, eu faço conteúdo, e filmar velho para a raiz, o que é? a vida fez, isso lá, isso eu dei, quando eu me criticam, e falam que não é bom, aprende a curtir, pergadestão no som, de estilo frio de, o Paraná, de timo, de novo, levou o apoderoso a vocês, o verde diferente, o inferior, independente do novo, o que é que não é bom, todos estão curtindo, entrando no clima, todos o mundo mais, estão curtindo a minha rima, que fala de crítica, e da sobrevivência, que eu tenho inspiração, só que falta a audiência, mas que eu tenho fé, que isso vai mudar, minha capacidade, de revolucionar, com o bike na mão, e se for realizado, expandir os pensamentos, que estavam aprisionados, vai se expandir, pra poder dizer, que no meu cotidiano, é que vai me oferecer, te fazendo recretir, nas ruas atitudes, todos temos sonhos, a nossa juventude, se tiver os obstáculos, meu futuro é o mesmo fato, vou dando a cara, me ocupando o meu espaço, temos uns pra criticar, outros vão dizer, outros pra me ajudar, só Deus me fala, o que fazer, tem que ter no sangue, tem que ter a fé, deve ter de 40 graus, e até o sangue e ferro, nunca desanime, não pare de lutar, se ninguém te ajudar, você nem se eliminar, não, 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 se você não tem, não, não, valeu, 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 presidente, 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 Obrigado.